Vamos fazer mais uma viagem, agora para Nova Ponte, em Minas Gerais. Localizado a 480 quilômetros da capital Belo Horizonte, o município tem cerca de 12 mil habitantes. Nova Ponte tem como principal atividade produtiva o cultivo de grãos, como soja e milho. Na pecuária, destaque para a bovinicultura de corte. Quem vai nos contar um pouco mais sobre o trabalho realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais é o presidente Weber Bernardes, que está conosco por telefone. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Prazer falar com vocês aí. Ok. Weber, a principal atividade produtiva da região, qual que é? Conta um pouquinho para a gente desse potencial todo aí em Nova Ponte. Então, Marcelo, a nossa cidade, felizmente, o nosso município é um município privilegiado. Nós temos a cultura de soja e milho, que predomina na sua maior área, vamos dizer assim, plantada. Mas ela é bastante diversificada. Eu poderia também destacar o feijão, que tem uma área significante plantada no nosso município. Eu poderia também falar da batata, da cenoura, do alho, que são culturas também, né, hoje, muito plantada aqui em nosso município. E nós temos também aqui a cana-de-açúcar, que também é uma área plantada considerável também pra nós. Então, você percebe que o nosso município, ele é bastante diversificado. E nós temos também uma grande área, vamos dizer assim, que é significante pra nós no município também, que é a silvicultura. Então, a gente tem realmente bastante madeira, né, na nossa região. Então, isso facilita, de certa forma, vamos dizer assim, a convivência do produtor rural com a sua atividade no meio rural. E como é que tá a bovinocultura de corte por aí, Webinho? Então, a gente tem aqui um diferencial na bovinocultura de corte. O produtor rural nosso aqui, talvez até por estar muito próximo de Uberaba, Uberaba hoje por ser um centro, né, vamos dizer assim, de referência dos e-books, né, e principalmente em touros de qualidade com boa genética, o nosso produtor rural aqui, ele investe muito pesado em touros de qualidade. Então, com isso, com o passar do tempo, Nova Ponte hoje se destaca, modéstia à parte, como um dos melhores bezerros de corte do Brasil. Quando você fala que tem um gado de Nova Ponte em leilões ou mesmo que o produtor esteja vendendo, o produtor aqui de Nova Ponte, ele realmente consegue vender melhor o seu bezerro, a sua cria, porque ele realmente investiu em genética, né, investiu em qualidade e hoje a sua produção, ela é diferenciada, talvez, de outras cidades que agora que o pessoal tá começando a enxergar. Mas os nossos produtores aqui tiveram esse, vamos dizer assim, esse olhar mais clínico, né, no passado aí, e hoje nós temos sim uma boa inocultura de corte muito firme, muito forte, realmente o produtor rural, ele investe pesado em genética. Tirando o pé duro do caminho, né? Como é que é, cortou? Tirando o pé duro do caminho, colocando a genética... Claro, com certeza, esse ficou no passado, viu? Te falo que aqui hoje, tanto pequeno, médio produtor, hoje que tem menos informação, todos eles realmente investiram em genética e tem sim hoje um bom touro na fazenda, viu? Agora, Webinho, quais os principais problemas hoje, os desafios dos produtores rurais aí na região? Vai de clima à insegurança? Olha, eu te falo que o clima realmente, ele tem assim, sido um pouco diferente dos últimos anos, né? Uma época você tem excesso de chuva, uma época você tem a falta de chuva. Então, isso tem às vezes dificultado o produtor rural, principalmente na questão da agricultura, né? Nós tivemos aí períodos aí que nós tivemos aí uma escassez de chuva e isso nos trouxe problemas graves, né? Na agricultura, até na questão do lago também, nós somos banhados aqui por um lago da usina hidrelétrica aqui da Semig. Então, tudo isso, assim, afetou economicamente a nossa cidade, não tem a dúvida disso. E um desafio que eu digo a você, no produtor rural hoje, que seria a segurança rural. O produtor rural nosso hoje, ele está desprovido, né? Ele não tem, assim, o apoio que deveria ter do governo. Infelizmente, o governo estadual, o governo federal, eles não fazem a sua parte. O produtor rural, recentemente aqui, nós estamos praticamente toda semana aqui, uma propriedade rural sendo assaltada, sendo arrombada pelos bandidos. Aí o cara coloca a família do produtor rural lá, refém, né? O cara depois não quer morar mais na propriedade rural. Então, assim, leva equipamento, leva animais, leva produtos agrícolas. Então, assim, o bandido está solto aí, é para fazer o que quiser. Então, assim, eu digo a você que o grande desafio hoje do produtor rural seria ele ter segurança para produzir e morar na sua propriedade rural. Quer dizer, mesmo as patrulhas rurais aí que tem aí pela região, não estão dando conta desse trabalho? Está complicado realmente a segurança para os produtores? Olha, as patrulhas rurais, eu digo assim, o pouco efetivo que tem na nossa cidade, na nossa região, os profissionais que aqui estão, eles fazem a sua parte, mas humanamente é impossível, porque deveria ter o dobro ou o triplo do efetivo. As patrulhas rurais, se tem um ou outro município, é porque o sindicato rural vai lá, junta os produtores rurais, compra a viatura, doa para o Estado, dá gasolina, arruma a viatura. Então, assim, te confesso que o governo realmente abandonou a segurança pública. Então, isso tem, assim, realmente, é um desafio grande. O produtor rural fica desconfiado, fica, ele leva lá um trabalhador rural para morar na sua propriedade quando acontece um fato desse, depois o cara não quer continuar morando mais lá, ele vai contratar um outro, ele tem dificuldade de estar levando a pessoa para lá. Então, assim, realmente, eu digo a você que esse, sim, seria um grande desafio a ser vencido ao produtor rural. Eu sempre falo uma coisa, viu, Marcelo? O produtor rural, da porteira para dentro, ele faz muito bem, ele sabe fazer, ele é profissional, ele é dedicado, mas, infelizmente, os nossos governantes, da porteira para fora, eles não fazem aquilo que é realmente de obrigação. Eben, nesse caminho, então, como é que está sendo o trabalho do sindicato? Aí, conta para a gente o trabalho que você faz junto aos produtores rurais. Então, Marcelo, falando, a gente tem reunido os produtores rurais para estar realmente reivindicando essas melhorias para o campo, e, assim, talvez a gente é um pouco, não consegue, às vezes a gente é ouvido, a gente até é ouvido, às vezes, pelas autoridades, mas as autoridades, talvez, não tomam realmente a medida que deveria ser tomada. A gente reúne aqui os nossos sindicatos da região para reivindicar junto. A gente vai até a nossa Federação da Agricultura, a FAENG, onde nós temos uma federação muito próxima dos sindicatos, realmente que defende o sindicato, que defende o produtor rural. A nossa federação leva até o governo do Estado, ou o governo maior, essa defesa que seja animal, vegetal, que seja na segurança pública. Mas, infelizmente, a gente tem hoje o governo do Estado e o governo federal inoperante, né? Você faz o pedido, eles te atendem, vocês conversam, vocês põem o que você precisa, mas não resolve, entendeu? Então, assim, tem sido difícil para o produtor rural. E a questão de capacitação, como está aí a capacitação dos produtores? Marcelo, aqui no nosso município, nós temos aqui o convênio com o Senar, e realmente funciona muito bem. Só esse ano agora, nós vamos fechar até o final de novembro, agora, começo de dezembro, nós vamos, aproximadamente, fechar com quase mil trabalhadores e produtores rurais treinados, né? Capacitados pelo Senar e o convênio aí do sindicato rural. É um convênio, realmente, assim, que ajuda bastante a gente treinar, né? Profissionalizar a nossa mão de obra do campo. A gente tem, sim, feito os cursos que atendem a demanda do campo. Ok, eu agradeço a participação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte, Minas Gerais, Weber Bernardes. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.